Fala Chico, tudo bem? E aí Léo, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Então, deixa eu apresentar você pro pessoal. Gente, quem tá aqui ao vivo conversando comigo é o Leonardo Miranda, da Ciclovolt. Tudo bom, Léo? Como é que você tá? Tudo bem. Poderia estar um pouco melhor, né? Mas estamos com saúde e estamos bem. Pois é, você... E eu quero mandar meu beijo pra você, Léo. Meu agradecimento sempre pelo carinho que você tem comigo, com os meus inscritos. Eu que agradeço. E você é um cara que tem uma responsabilidade tremenda no mercado, como empresário. Eu digo tranquilamente que você tem uma responsabilidade tremenda, principalmente quando a gente fala de mobilidade elétrica. Você sendo um dos pioneiros na mobilidade elétrica do Brasil. Um dos primeiros a, como empresário, investir na área. E além de entusiasta também. Você com a Ciclovolt, com todo o conceito que vocês trouxeram aqui pro Brasil com motos elétricas. Eu sei que tem muita gente que tá na expectativa de algumas novidades da Ciclovolt. Mas eu, antes da gente falar da Ciclovolt, E eu não vou terminar esse papo aqui com você, sem antes perguntar das novidades da Ciclovolt. Eu queria que você trouxesse as informações que você passou pra mim, né? Que a gente bateu um papo. E não são boas notícias. Eu queria que você batesse um papo comigo e explicasse pra galera quais são... Qual é a perspectiva agora e quais são os problemas, né? Porque não é só o problema. Isso vai afetar não só o pessoal da mobilidade elétrica, o pessoal que tem moto a combustão, carro. Então, por favor, Léo, fala pros meus inscritos aqui qual é a situação hoje que tá ocorrendo e que isso vai impactar nos próximos meses. Boa noite. Boa noite, Chico. Então, eu agradeço você aí pela consideração, né? Tudo que você falou aí a meu respeito. Mas eu acho que você exagera um pouco, né? Por ser amigo, exagera um pouco. Mas quanto à questão da mobilidade elétrica, Chico, a gente tem um certo problema, né? Que a maioria das peças são importadas e muitas são chinesas, né? Não são, no caso da Ciclovult, não são todas as peças que são chinesas, mas tem muitas peças chinesas, né? Até pra poder viabilizar o projeto, né? E o que acontece? Hoje a China tá com graves problemas na sua cadeia produtiva. Não é de agora já, né? Desde a época que começou a pandemia, né? E junto com a pandemia vieram outros problemas, como da escassez de energia, de energia elétrica, né? Houveram fortes enchentes no norte e no odeste da China, e tiraram muitas minas de carvão de produção. E 60% da produção de energia da China é carvão, né? Então, muitas minas de carvão ficaram desativadas por conta de chuvas e enchentes. Também teve um problema que o governo estava querendo tirar o carvão como fonte de energia, mudar essa matriz energética para fontes mais limpas, né? E eles estavam tirando incentivo do carvão. Quer dizer, foi um conjunto de fatores, né? E o que aconteceu? Justamente nessa época, teve essas chuvas, diminuiu a oferta do carvão, o preço subiu, bateu recordes, né? E muitas usinas que têm uma participação privada também, deixaram de produzir, porque não valia a pena produzir com o preço que estava o carvão e o valor que estava a energia, né? Então, começaram a ter o racionamento de energia elétrica, né? Então, mais de 20 cidades, mais de 20 províncias, que no total elas correspondem por mais de 60% do PIB da China, tiveram racionamento. Teve fábrica que teve que trabalhar com a luz de vela. Teve fábrica que teve que trabalhar duas vezes por semana. Teve fábrica que fechou, né? Então, isso impactou muito na cadeia produtiva na China, não só na mobilidade elétrica, mas na produção de tudo. Na produção de tudo e para o mundo inteiro. Não só aqui para a gente, no Brasil, né? Então, e com o Covid agora também se agravando na China, para ter uma ideia, né? Em 2020, no começo lá de 2020, em 19, 18 de fevereiro de 2020, eles estavam com 1.700, 1.800 novos casos na China. A média dos últimos sete dias estava em torno de 4.200 casos, tá? Essa informação tem no Google, vocês podem buscar que vocês vão ver. Agora, 19 de abril de 2022, está com 32.700 novos casos. E a média dos últimos sete dias é de 28.700 casos. Quer dizer, muito maior, muito maior, do que o que estava em 2020. Então, a situação lá realmente está bem difícil. Mas é um conjunto de coisas, né? Teve um problema da crise da construção civil, daquela construtora... Evergrande. Evergrande, né? Que impactou outras construtoras também. O chinês, ele faz a poupança dele com imóveis, né? Ele tem esse hábito de poupar o dinheiro dele comprando imóveis. Quer dizer, isso impactou muito a economia interna na China também. Então, tudo isso vai impactando a cadeia produtiva na China. Tem impactado nos últimos dois anos de uma forma muito consistente. E o que isso traduz para nós na mobilidade elétrica? Você não tem um fornecimento contínuo de peça. Você não tem padronagem. Você não consegue fazer 200 motos idênticas hoje. Você não consegue fazer 200 motosicletas idênticas. Você pode fazer aparentemente idênticas, né? Assim, com a mesma roupa e tal, mas... Os componentes são diferentes. São diferentes. Mas, assim, eles têm a mesma ficha... Vamos dizer assim... A mesma ficha técnica... Tem a mesma... Como é que eu posso falar? Eles têm os... A mesma equivalência? Isso. Não, não exatamente. Não exatamente. O chinês, veja bem, isso que ele faz, na verdade, é resolver a situação. O chinês é proativo. Ele resolve, ele dá um jeito. Mas ele tem que vender. Ele tem lá as peças no estoque. Uma empresa chega lá pra comprar um produto white label, né? E fala, olha, eu quero mil motos. Ele, ah, tá bom, eu vou providenciar as mil motos pra você. Ele sai colhendo o que ele tem no estoque, que o amigo tem no estoque, que a outra empresa tem no estoque. Ele sai colhendo pra montar as mil motos pra te entregar. Tá? Só que não vai ter padrão. Ele vai colocar um módulo de uma marca em uma, vai colocar outro módulo equivalente de outra marca em outra. Uma vai vir com um cabo de 8 milímetros, outra vai vir com dois cabos de 4, né? Ou um cabo de 6. Ele vai fazer isso. Ele vai dar um jeito pra montar as motocicletas pra você. E o que que vai acontecer? Você não vai ter padrão. Você não vai ter padrão, você não vai ter qualidade. Isso pra você reparar depois, pra você ter substituição de peça, fica complicado. Então não dá, não dá pra você montar as coisas dessa forma. Você vai ter muito problema. Então é aquele negócio. A gente não pode, a gente da CicloVolt não pode pegar dinheiro de investidor e começar a uma operação de algo que a gente não vai ter certeza da continuidade. Que não vai ter certeza que aquilo vai fluir. É muito incerto o cenário, né? A gente não pode pegar também os concessionários e falar, olha, vocês aluguem o espaço aí de vocês, contratem um funcionário e tal. Contratem aquela despesa, aquele custo fixo mensal, que a gente vai começar a operar. E depois, faltar a mercadoria, faltar a peça, né? Ou ficar o negócio montado sem ser aquilo que a gente gostaria de montar. Ô, Léo, deixa eu explicar pra... A gente tá falando de mobilidade elétrica, mas eu queria que você também explicasse pro pessoal que isso impacta também, eu lembro que você falou, por isso que eu coloquei no geral, motos e carros, porque isso não... Muita gente deve estar pensando, bom, então eu tô, beleza. Eu tenho minha moto a combustão, eu tenho meu carro a combustão, então isso só vai impactar os veículos elétricos. É isso que acontece? Por isso que eu trouxe você aqui. Explica pro pessoal, no geral, o que isso vai impactar também nos veículos a combustão. Por favor. Isso vai impactar em todos, né? Já está impactando, né? Você vê que a Volkswagen parou a produção do Nivus, parou a produção da Saveiro, parou a produção do Virtus. Ano passado, a Chevrolet parou a produção do Onix. O Virtus é uma plataforma chinesa também, né? É uma plataforma baseada lá na China. É, do Polo, né? O Virtus, né? E, então, vai faltar peça, vai estar faltando peça, né? Para as diversas montadoras. E não é só montadora de veículo, né? Até insumos para outro tipo de atividade, ferramental, instrumentação. Quer dizer, vai faltar tudo. Já está faltando. Então, hoje, se você comprar um carro que é lançamento, ou uma moto que é lançamento, você corre muito risco, mesmo que você... Vamos dizer que você receba esse carro, receba essa moto, tá? Você corre muito risco de você não ter peça. Para ela, daqui 3, 4, 6 meses, você precisar de uma peça e você não ter. Então, é melhor você ficar com a sua moto ou seu carro antigo, ou modelo antigo, né? Mesmo que seja novo, que você esteja comprando agora, que tem bastante peça no mercado já. Que tem peça no mercado paralelo, que já tem bastante peça... Que são fabricadas aqui, né? Que são fabricadas aqui, né? O pessoal está estocado com essas peças, né? Porque os modelos novos, realmente, é complicado. E aí, só para eu puxar um pouco mais essa questão da China, muita gente vai achar, tá, mas hoje todas essas montadoras dependem da China. Eu queria que você explicasse, porque você conhece bem o mercado chinês, eu queria que você explicasse o quão essas empresas montadoras de carro e moto estão... Elas têm essa dependência do mercado chinês. Tanto na questão dos microchips, porque a gente fala... Inclusive, eu falo bastante também, a grande parte das fábricas de microchips, de semicondutores, está em Taiwan. Mas, grande parte também, não digo a maioria, mas grande parte também tem na China. E aí, eu queria que você explicasse essa interdependência das montadoras aqui do Brasil, né? Com o mercado chinês. Porque muita gente vai falar, ah, não, isso não vai, não deve ser assim tão... Esse vínculo não deve ser tão forte. Mas a gente vê aí, a Marra tendo dificuldades aí de comprar semicondutores. Tem grande parte das motocicletas prontas para finalizar, mas semicondutor não tem. Alguns insumos que são chineses ou asiáticos também não tem. Então, eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas que podem se tornar... São céticas, achando que, não, isso não vai acontecer. O que você passa como produtor de motocicletas e o que isso realmente pode causar para as montadoras de real fatos. Porque eu sei que você está trazendo fatos. Mas para os céticos que acham que isso não vai acontecer. Léo. É, a cadeia produtiva começou a ser transferida para a China há 40 anos atrás, há mais de 40 anos atrás. E, realmente, eles fizeram um trabalho de formiguinha, né? Que era levar toda a produção para lá e deixar o planeta todo dependente dele, né? Quer dizer, não tem almoço grátis, né? O baratinho, que era barato de se produzir na China, está aí o preço agora. Agora eles vão começar a puxar o tapete, né? Então, tudo foi transferido para lá, foi passada a tecnologia para lá. Ninguém monta nada lá se não tiver um sócio chinês. Então, qualquer empresa que for para lá, se estabelecer lá, tem que ter um sócio chinês. E eles têm acesso a toda a sua tecnologia, né? Seja lá o que for, você tem que abrir a sua tecnologia para eles. Então, com isso, eles ganharam muita tecnologia de todo mundo, dos americanos, dos italianos, dos alemães, de todo mundo, né? Que levou o seu produto para ser construído lá por causa dos preços, né? Eles organizaram tudo muito bem lá, a produção de acordo com os insumos, né? Então, eles fizeram assim, cada província tem a produção de determinados componentes, determinados tipos de manufatura, de acordo com o que eles têm ao redor daquele local de insumo, que é produzido ali, né? Então, eles fecharam a cadeia de forma a ficar, trabalhar bem justo, né? Bem enxuto e realmente ter um valor muito competitivo, né? Muito competitivo. E todo mundo levou as suas cadeias produtivas para lá, pelo menos uma boa parte, né? Alguns segredos, mas que as indústrias não queriam abrir com o chinês, ela guardou, ela ficou produzindo no próprio país de origem, mas a grande maioria, ela passou para lá, até para ela se posicionar no mercado de forma competitiva, em relação aos outros players, né? Se ela não entrasse nisso, ficasse só no país de origem, ela não teria preço para competir. Então, praticamente, foi todo mundo obrigado a isso, né? E hoje, tanto, criou essa dependência, né? Da produção, da cadeia produtiva chinesa. É isso em tudo, em todos os setores, né? Não é só automotivo e coisas assim, né? E, Léo, o que você, de fato, está passando hoje? E aí você falou que talvez isso a gente sinta um impacto nos próximos seis meses, ou seja, de agora a mais seis meses. Você acha que isso pode se estender mais de seis meses? Porque o que a gente está vendo são outras situações também. Temos aí a operação padrão dos auditores da Receita Federal, que está tudo aí parado na alfândega, todas as peças importadas, containers, nos portos, nos aeroportos. A Receita Federal, os auditores estão aí com a operação padrão, para a gente não falar que é greve, porque eles não podem fazer greve, mas eles estão em uma operação padrão, deixando mais lento todo tipo de aferição dessas cargas, desses produtos importados. Isso faz com que fique um amontoado de containers, de produtos nos aeroportos, todos os produtos importados, que essas montadoras precisam, que você, como produtor, também precisa de motocicletas. Então, além disso, que é um problema nosso, interno, nós vamos também enfrentar, pelos próximos seis meses, uma escassez de peças e de produtos, tanto na sua realidade, que é de motocicletas elétricas, de veículos elétricos, quanto nos veículos a combustão? Sim, sim. Vai haver falta de peças aí em vários setores, principalmente daqueles produtos que são lançamentos, que você não tem estoque ainda no país, e você não tem a produção nacional. E quando começam as fábricas nacionais a fazerem, fabricarem aqui também o chamado paralelo, a peça paralela, você consegue abastecer o mercado com as peças nacionais. E muitas vezes, quando é lançamento, você não tem essas peças paralelas sendo produzidas aqui. Então, realmente, pode e vai haver a falta. Você está enfrentando essa dificuldade hoje para montar as motos? Sim, você não tem peça, você não tem a quantidade necessária, você não tem padrão, e você não tem a certeza que aquele fornecedor vai continuar te fornecendo as peças, de forma sistemática. Então, como é que você estarta o negócio, como é que você coloca outras pessoas contando com isso, até o próprio cliente que está aguardando, e sendo que você depende de fatores, de variáveis que fogem a sua alçada, como é que você vai prometer alguma coisa? Você não pode prometer nada para um revendedor, para um dealer seu, você não pode prometer para o seu cliente, você não pode prometer para o seu investidor, você fica completamente vendido na situação. Então, é melhor não fazer nada. Mas aí, a gente fica com impasse, você está dizendo que é melhor não fazer nada, que na realidade, é a cautela que a Ciclovolt sempre teve. Eu não digo nem não fazer nada, porque vocês têm feito, você me disse que já entregou mais de 6 mil motocicletas elétricas, veículos elétricos. Não dos modelos novos, de alta performance, dos modelos menores, já entregamos mais de 6 mil motocicletas. Isso sim. Mas, até para deixar claro que vocês estão sim produzindo. Agora, e me fala dessas empresas que estão aí, a gente vê muitas informações na mídia, a VAT, VAT, né, foi adquirida, houve essa aquisição pela, pela, multi-laser. A Shinerai com a SH-125, SH-E-125, que são o mesmo modelo, né, é exatamente o mesmo modelo, as duas têm o mesmo modelo vendendo, que provavelmente é o mesmo, é o White Label, que eles pegam do mesmo fornecedor lá na China, e a Volts. E aí, como é que essas empresas, elas conseguem se manter entregando o produto, se isso que você está falando é uma coisa que a gente viu hoje, inclusive, saiu no noticiário hoje, lockdown, as dificuldades que o próprio mercado chinês, a situação interna lá. E a gente já vê no noticiário, aqui no Brasil, a questão do racionamento elétrico que você falou. Mas, como é que essas empresas, elas vão conseguir atender a toda essa demanda? Porque a demanda parece ser grande, né, quando a gente vê aí a Volts, parece que ela está em sétimo ou oitavo lugar em vendas no Brasil, mas, como é que ela vai conseguir atender especificamente a Volts, a China Herá e essa outra? Como é que eles vão atender esse mercado fazendo tantas promessas e a gente vendo que a China está com toda essa situação de escassez elétrica, né, de insumos? Tem outros problemas, tem outros problemas lá na China também, não é só isso. Por exemplo, o frete marítimo subiu bastante, agora subiu novamente, os navios estão presos nos portos lá, em Xangai, em Ningbo, está tudo travado lá, tem dezenas, acho que centenas de navios lá que estão parados, né, e também tem escassez de containers, não se acha containers para estufar mercadoria, então está uma bagunça. O que que acontece? Você perguntou a minha opinião como é que vão fazer? a minha opinião é que não vão fazer. Não vão fazer. Simples assim. E as pessoas que compraram essas motos? vão esperar até que as coisas melhorem e entrem nos eixos. Agora, quando isso vai acontecer, ninguém sabe. Já vão esperar. Há possibilidade desses produtos aí, eu não estou dizendo que você está afirmando e cravando isso, mas há uma possibilidade de ocorrer essas questões de várias peças diferentes, de vários fornecedores e não ter essa padronização? Eu estou perguntando se há possibilidade. Sim, com certeza. Com certeza. Essa despadronização, né? É, como eu te falei, o chinês, ele não perde negócio, né? Então, você fez o pedido, ele fala assim, eu vou te atender. Só que, se ele está com problema lá na cadeia produtiva, ele não tem, ele vai pegar o que ele tem no estoque. E ele vai pegar o que ele achar lá, no estoque de outros, né? Que ele vai correr. Então, o que ele achar que serve para montar aquela motocicleta, ele vai pegar e vai montar. Entendeu? E vai montar. Obviamente que ele não vai montar ela diferente, a aparência dela não vai ser diferente. Pode até ser. Às vezes, até uma roda diferente, você vai ver um lote com uma roda de um desenho, com um desenho diferente, até você vai achar na aparência. Mas, principalmente, na parte que você não vê, na parte interna. Da qualidade, né? É, vão ter coisas diferentes, né? Nas unidades, né? Nos exemplares. A gente já vê isso na Yamaha. A Yamaha, ela está com problema nos retentores do amortecedor da Lander, que antes não acontecia. E isso é notório que eles mudaram o fornecedor exatamente por essa dificuldade. E tem várias Lander aí, com algum lote de Lander, que está dando problema no retentor. Motos novas. Isso é notório. Sim. É aí que você começa a ter problema de qualidade, né? Porque o cara não quer parar a produção dele, ele quer cumprir o contrato, né? Ele não pode, né? Ele tem compromisso. E aí ele começa a pegar os componentes que ele acha disponíveis, né? E nem sempre esses componentes que ele acha disponíveis vão atender o padrão de qualidade da montadora. Mas ele pega e coloca, porque é o que tem. Ele vai e coloca. O que acontece é que a gente não quer fazer assim. A gente não quer fazer a moto com qualidade variável, né? E com um lote com determinadas peças, outro lote com outras peças, fora de padrão. A gente não quer fazer. A gente vai fazer, ou vai fazer direito, ou não vai fazer. Eu estou conversando aqui agora, nós estamos batendo esse papo com o Leonardo Miranda, da Ciclovolt. E, Léo, para a gente fechar o nosso papo aqui, eu queria que você nos falasse aí de novidades. Eu sei que você está falando aí de uma situação bem complicada para todo o mercado, não somente para a mobilidade elétrica, porque, da mesma forma que para combustão existem peças, ou seja, são muito mais peças, muito mais componentes no motor a combustão, do que no... Mas os veículos elétricos, eles precisam também de alguns componentes que, como você mesmo disse, não dependem somente da China, porque eu sei que alguns componentes você importa dos Estados Unidos e da Europa, de outros países. Mas eu queria que você contasse para a gente como é que está a Ciclovolt. Meus inscritos, eles estão ansiosos por novidades. Muita gente sabe que uma das opções mais seguras para comprar um veículo moto elétrica é a Ciclovolt, porque vocês têm uma responsabilidade muito grande com o cliente de vocês. E aí eu vou e pergunto, depois de quase um ano que a gente bateu um papo, ou não sei se já chegou a um ano, como é que está a Ciclovolt, quais os planos? Eu quero te convidar para a gente só falar de mobilidade elétrica, você fazer uma live aqui comigo na semana que vem se você puder, só para a gente falar de mobilidade elétrica e Ciclovolt. Mas eu queria que você me perguntasse, como está a Ciclovolt, quais são os planos de vocês? Então, a gente tem aperfeiçoado os protótipos, os modelos, eles hoje já estão diferentes do que eram no lançamento, já estão melhores, e já tem um novo modelo também, já tem um modelo que a gente está aperfeiçoando para ser colocado em produção depois. Mas já anunciaram qual modelo ou ainda é segredo? Não, ainda não, é um modelo diferente de um outro tipo, de motocicleta. e o que a gente precisa para estartar as vendas, né, é estar com os concessionários, com as oficinas. Então, você ter os concessionários e ter as oficinas e ter as peças nas oficinas já pronta a entrega, porque não adianta você vender a motocicleta, a pessoa sair daqui, levar um tombo ali na esquina ou bater alguma coisa, quebrar uma carenagem, voltar, e não tem a carenagem, ah, eu vou esperar, vai ter que vir e tal, e a pessoa ficar dois, três meses ou mais com a motocicleta parada que ela acabou de comprar, ou uma peça mecânica, ou uma peça do powertrain, alguma coisa assim, então, tem que ter as peças todas ali na revenda, na prateleira da revenda, a pessoa precisou, a revenda tem que ter para colocar na motocicleta, o pessoal tem que estar já capacitado, para dar esse suporte, porque a gente não vai pegar a motocicleta, botar numa caixa e mandar para alguém a mil quilômetros de distância e deixar a pessoa lá desamparada, sem peça, sem assistência técnica, sem nada, isso é um absurdo, não dá para fazer isso. Ou vender financiado e entregar depois de 12 meses, né? Não, não dá, e como é que a gente vai pegar também os concessionários, a gente já tem vários concessionários, né? Já, tem mais de 60 concessionários, inclusive eu recebi um agora, esses dias, ele veio lá de BH, ele veio aqui, e quer ser nosso concessionário, né? e como é que eu vou colocar os concessionários com a estrutura montada sem ter o produto para ele vender, para ele poder entregar? Ele vai ficar administrando o prazo, né? e tentando conter a revolta dos clientes, é isso que está acontecendo hoje com a maioria dessas empresas. Então, e ele vai ter um custo fixo ali, ele vai estar com uma loja dele, a oficina, com aluguel, com funcionário, com luz, contador, isso e aquilo, tudo ali, todo mês, e de onde vem entrar a receita? Então, não é assim, né? Então, primeira coisa, você tem que ter as peças disponíveis para você montar, você já está com a montagem em andamento, já está saindo do forno, aí sim, você já pega, já estrutura os concessionários que já estão todos na agulha, já estão todos já preparados, só não estão com esses custos, né? Correndo. É assim, eles já estão preparados, sabendo o que vão ter que fazer. Então, assim que tiver a fornada saindo, aí eles correm, já vão preparar a sua estrutura para receber e para atender os clientes. É assim que tem que ser. Não dá qual seja de outra forma. E, Léo, adianta ter um galpão com uma estrutura em Manaus para mudar isso? Isso é um passo de mágica, a empresa vai ter peças, vai ter uma distribuição mais... Não. Vai atender a demanda? Adianta? Ou a questão só de impostos? Vai mudar alguma coisa montar... A Ciclovolt, por exemplo, montar um galpão em Manaus? Não adianta nada porque as peças não são fabricadas em Manaus. O galpão em Manaus, na verdade, é só para você ter incentivo fiscal e você fazer a montagem lá. Então, você vai contratar a mão de obra lá de Manaus, vai receber as peças lá em Manaus e vai fazer a montagem. E aí, o produto sai montado de lá para os outros estados. agora, a gente já tem incentivos fiscais aqui no estado de São Paulo e não é mais compensador você ter um galpão lá em Manaus. Eu acho que você pode fazer em São Paulo mesmo que dá quase na mesma do que você fazer em Manaus. Ainda tem o valor do frete, toda a complexidade da logística. Sim. Léo, obrigado pela sua participação, pelo seu tempo e você volta aqui para a gente falar só dos projetos, só de mobilidade elétrica e a gente falar aí do futuro. Eu quero trazê-lo para você falar do futuro. Tem aqui uma mensagem de um inscrito que está aqui ansioso. É o Jeter Ornelas. Ele diz aqui no chat, pelo amor de Deus, lança essas motos logo. Estamos ansiosos para ver os modelos da Ciclovolt nas ruas do Brasil. E ele continua. ele diz aqui que é o modelo X15. Ele falou alguma coisa aqui. Então ele conhece bem aí e ele está ansioso. Não somente ele, mas tem uma galera aqui que está ansiosa, porque sabe que as motos da Ciclovolt, na realidade, vocês têm a única moto que tem a capacidade de pegar rodovia sem superaquecer, sem ter uma pane, sem parar no meio do caminho. São as motos da Ciclovolt. Então o povo está aí pedindo. se Deus quiser vai dar tudo certo e em breve o pessoal vai começar a ter as motos da Ciclovolt. Léo, obrigado, obrigado pela sua participação, pelo carinho. Você volta aqui semana que vem se você puder para a gente bater um papo de mobilidade elétrica, sobre mobilidade elétrica. Tá bom, Chico. Beijo, Léo. Obrigado, viu? Valeu, Chico. Valeu. Boa noite. Boa noite. Pessoal, esse é Leonardo Miranda da Ciclovolt que vocês sempre me cobram, já estão me cobrando há um tempão a participação do Léo. Léo, um beijo, obrigado pelo carinho. O Léo está sempre... O Léo participa para quem quiser participar e acompanhar aí algumas... Tem um contato direto com o Léo, né? O Leonardo Miranda aqui na descrição dessa live e de todos os vídeos do canal. Se você rolar a descrição, lá no finalzinho tem o link dos grupos do Telegram, do grupo do Telegram Mobilidade Elétrica, ok? Tem um grupo criado por mim de mobilidade elétrica. Eu vou colocar esse link aqui no topo dessa live para quem quiser participar. Eu vou colocar aqui tanto o grupo do Telegram quanto os grupos do WhatsApp. Mas, em específico, o Léo, ele está lá. Não somente o Léo, mas tem uma turma muito legal sobre mobilidade elétrica. Eu vou deixar aqui agora. Acabei de colocar na descrição. Em todos os vídeos do canal tem esses links dos grupos do WhatsApp e do grupo do Telegram de mobilidade elétrica. Mobilidade Elétrica Brasil. Esse grupo, o Léo, ele está lá. Ele está sempre trocando ideia com o pessoal. E aí você pode também se interar mais sobre a mobilidade elétrica. É um grupo bastante ativo. Então, está aqui, deixei na descrição. E nos vídeos também, todos os vídeos do canal tem esses links aí para quem quiser participar do grupo do Telegram. Está certo? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.